21 concursos fiscais com remunerações de até R$ 39 mil por mês que devem acontecer agora em 2024-2025 e que você pode fazer com qualquer formação de nível superior, a grande maioria deles. Vamos ver todos esses concursos para você se tornar um auditor fiscal. Eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, como de analista tributário, analista de comércio exterior, e hoje estou aqui nesse canal para ajudá-lo a conseguir a sua aprovação também. Vamos lá conversar sobre essas oportunidades aqui. Vou colocar na tela para você acompanhar todas elas. Olha só, o que é que nós temos aqui, galera? Vamos começar por concursos que já estão com comissão formada. Se você não entende muito bem de concurso, o primeiro passo é o órgão solicitar autorização para a realização do concurso. Após a autorização, nós temos a formação da comissão, escolha da banca examinadora e depois publicação do edital. Então, quando nós temos comissão formada, o concurso já está autorizado, o próximo passo é escolher banca, definir matérias do concurso e publicar o edital. Se você está chegando aqui agora, lembre-se de ficar inscrito no nosso canal, para não perder os nossos próximos vídeos aqui. Sempre coloco sacada de estudos para vocês. Quatro concursos com comissão formada, todos com remunerações acima de R$ 20 mil. Primeiro deles, Cefaz Paraná, para auditor fiscal. Eu salientei aqui, auditor, porque no próximo quadro nós vamos ver concurso autorizado, que vai ter outro cargo na Cefaz Paraná. São 50 vagas a remuneração inicial de R$ 26 mil. Segundo deles, Cefaz Rio de Janeiro, 45 vagas, remuneração inicial, por volta de R$ 30 mil. Cefaz Piauí, são 25 vagas para auditor. Lembrando que esse concurso será para 100 vagas. Um total de quatro cargos. Terá também analista, agente de tributos e auditor governamental. Estou falando aqui do auditor fiscal, cuja remuneração inicial chega a R$ 39.100. Cefaz Servip, a comissão desse concurso foi formada recentemente. São 50 vagas e remuneração inicial de R$ 22,500. Aqui no canal tem vários vídeos, inclusive, analisando detalhadamente cada um desses concursos. Então, me diz nos comentários qual você vai fazer e dá uma olhadinha nos vídeos deles, tá certo? Agora, olha só, fiscos estaduais que estão ou solicitados ou já autorizados. Se já estão autorizados, é um passo à frente da solicitação. Vamos lá. Cefaz Paraná, para o cargo de agente fazendado, está autorizado, são 10 vagas. Cefaz São Paulo, foram solicitadas 250 vagas para auditor. Quando você dilui os prêmios, porque geralmente cargos de fiscos estaduais, eles têm um vencimento básico e algumas gratificações por atingir metas, por produtividade. Quando você dilui as produtividades do auditor do fisco de São Paulo, as remunerações iniciais chegam a 38 mil reais, excelente fisco. Na Cefaz Paraná, nós temos dois concursos anunciados pelo secretário de Fazenda. O de analista, que ele disse que o concurso será ainda esse ano, 2024, será de 200 a 250 vagas, com remuneração inicial de 9 mil reais. E o de auditor. E o de auditor, ele falou que fica para 2025, ainda vai ser definida a quantidade de vagas. E eu chamo a remuneração aqui de auditor misteriosa, porque ela é bem alta. Pode ter certeza que ela vai passar aí dos 30, batendo os 40 mil reais inicial. Cefaz Rio Grande do Norte, esse concurso também foi anunciado. Está previsto na LDO de 2025, remuneração inicial de 28 mil. Cefaz Bahia, são 150 vagas para auditor fiscal e 75 para agente de tributos. Um detalhe com relação a Cefaz Bahia. De todos esses que eu falei até agora, Cefaz Bahia para o cargo de auditor, vou deixar um asterisco aqui, é o único que exige formação específica em algumas áreas. Você tem que ser contador, administrador, formado em Direito, Economia, Tecnologia da Informação, Barra Engenharia. Se eu não me engano, são esses seis cargos. Os demais, até agora, você pode fazer com qualquer formação de nível superior, inclusive eu sou auditor fiscal e sou dentista. O cargo de agente de tributos, auditor, remuneração de 30 mil. Agente de tributos também é nível superior, mas pode ser qualquer formação. Estão previstas 75 vagas para agente de tributos. Cefaz DF, foram solicitadas, nas leis orçamentárias, 265 vagas, as remunerações iniciais de 30 mil, só que ele já tem aumentos programados de 6% e 8%. Quando você entrar em 2026, essa remuneração inicial já vai estar batendo os 34 mil. Cefaz Mato Grosso do Sul está com comissão formada, ainda não sabemos o cargo que vai ter remuneração. E Cefaz Minas Gerais, aqui para gestor e técnico, não é para o cargo de auditor fiscal, nós tivemos esse concurso de auditor em 2023, 8 de janeiro de 2023. As remunerações aqui da Cefaz Minas para gestor, chegam à casa dos 20 mil reais. de técnico, remuneração mais baixa. Agora, alguns físicos municipais, para nós completarmos aqui os 21 que eu falei. ISS Porto Velho, a comissão foi formada recentemente, tem auditor e tem fiscal lá. As remunerações iniciais, elas chegam ali para auditor, para mais de 10 mil reais. ISS Arraial do Cabo, esse concurso está com banca definida, é IBAN. ISS Porto Alegre, esse edital está publicado, é FundaTec, que a prova vai ser 26 de janeiro de 2025. As remunerações aqui passam dos 30 mil. ISS Floripa, está com banca definida, mas a secretária de fazenda diz que fica para o próximo ano. E aí, claro, vai depender das eleições, porque se ganha outro governo, pode ser que ele não tenha interesse em realizar o concurso, mas já temos até comissão formada aqui inicial de 17 mil. Vou marcar um asterisco aqui em Floripa, porque ele também exige algumas formações específicas. Goiânia, João Pessoa e Cuiabá, não exigem informação específica. Goiânia, esse concurso está autorizado, mas o município está com problema orçamentário, então ele está meio que travado. São 43 vagas imediatas, mais 100 de cadastro de reserva, remuneração inicial de 20 mil reais. Antes de nós falarmos nos dois últimos, entra no nosso canal do WhatsApp, lá eu vou mandando notícias dos concursos, dos nossos projetos, dicas de estudos, quando eu preparo algum material para vocês, o link está aqui na descrição do vídeo, entra lá e vamos juntos, vem acompanhando aí com todas as notícias. E se você tiver interesse no nosso programa de mentoria, manda uma mensagem no WhatsApp também, que está aí abaixo, são dois links diferentes, um para você entrar no nosso grupo lá e nos acompanhar, esse aí, entra lá, muito bacana, e outro para você, se tiver interesse na mentoria. Vou deixar os dois links aí na descrição do vídeo, e a CES João Pessoa está previsto na LDO, 21 mil reais de vencimento básico. E por fim, o ISS Cuiabá, que formou comissão e as remunerações iniciais chegam a 38 mil reais. Então, esses são os 21 fiscos que nós temos possíveis para 2024 barra 2025. Lembrando que sempre sai notícia nova, do nada nós não estamos esperando aqui, como sai o ISS Porto Velho agora, e eu vou sempre atualizando vocês, então fiquem inscritos aqui também no YouTube, deixem seu like, sua curtida se você gostou, e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.